Ministro, primeiro, V. Exª disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse Tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população, e não coincidentemente a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e V. Exª falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante das armas de fogo. Gostaria de lembrar também a V. Exª, que é conhecedor do direito, juiz que é, que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. V. Exª fala muito no libero geral quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos quatro anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito maiores. Aqui a gente pode dar uma parada agora? Presidente, eu queria também... Primeiramente, o Eduardo Bolsonaro, ele fala a grande verdade de que o governo Lula, sim, tem que ser comparado com esses desgovernos de Mao Zedong, governo de Stalin, que todos eles desarmaram a população. Então, se a visão fosse desarmar a população, é a mesma visão que tem o Lula, de desarmar a população. E lembramos que no governo Lula, o Lula teve aí quatro governos, podemos dizer assim, quatro anos dele, mais quatro anos dele, mais quatro anos da Dilma e mais dois anos da Dilma. Então, nós tivemos aí mais ou menos quase 16 anos de um desgoverno total de Lula, aonde, se você olhasse o crime no Brasil, é uma coisa assim de genocida, uma coisa assim histórica. E foi esse governo desgraçado que disse que hospitais não ganham medalha, hospitais não ganham ouro. Então, esse que é o grande problema. O governo que, sim, tem que ser comparado com esses desgovernos, quando faz a comparação do governo que não quer arma. As armas são só para os bandidos e não para as pessoas do bem. E você vê, cara, essa luta que eu venho falando com você há algum tempo. A visão do Lula, um governo comunista, que ele quer desarmar a população, porque todo governo comunista é para desarmar a população, porque eles preferem, eles querem estar sobre o controle, eles querem controlar toda a população. Eles não querem que a população tenha força. E você sabe, uma população desarmada não tem força. Então, é isso que eles querem. Então, tem que ser comparado, sim, e a comparação foi legítima, ainda que o dinossauro não goste. O T-Rex não gostou que ele coma menos. Mas são verdades que são comparadas, são feitas as comparações. E aí, um deputado petista disse, o que precisamos no Brasil é menos armas e mais livros. E o Eduardo Bolsonaro rasgou mais uma vez. Vai lá, pega o livro e proteja as pessoas. Pegue o livro e suba o morro. Quer dizer, o Dino pode subir o morro sem nenhum tipo de proteção. Mas pessoas do bem não conseguem fazer o mesmo. Não dá para você subir o morro, não dá para você entrar numa favela onde está ali cercada pelo crime organizado com livros. E os livros nunca funcionaram. Tanto é, na verdade, a gente falar de livro quando o Lula acabou de dizer que os livros da economia não servem para nada. Tem que perguntar a esse deputado que tipo de livros são esses que o Lula, ele mesmo, já não os quer, né? Falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de vossa excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né? Coincinaram a coleta das assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram. Por que, ministro, a esquerda e o governo não querem uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro? Porque elas não podem vir a público. Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente, a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando prática. Vide, né, presidente? Que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência, que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. Pessoal, por que você acha que o Dino, o T-Rex, seguindo as orientações do presidente ou despresidente, esse Lula, não querem a CPMI? Vai no comentário, diz para mim, por que você acha que eles não querem a CPMI? Por que eles colocaram todos os vídeos em sigilo? Por que está tudo sendo escondido? Vai no comentário, na sua opinião, por que o Dino, o Lula, o Dilmo, não quer a CPMI? Supostamente, a CPMI será lida agora, no dia 18, e entrará em vigor. Aí, o Lula, sabendo disso, o Lula já tentou comprar os deputados para tirar a assinatura, tentou comprar assinadores para tirar a assinatura, mas não conseguiu. Tudo foi protocolado e não adianta mais, ele não tem como tirar a assinatura das pessoas. Então, para a última jogada do Lula, a última cartada, é tentar levar o Pacheco para a China e, na China, tentar comprá-lo. Essa é a grande verdade e esse é o grande motivo pelo qual o Lula está levando o Pacheco para a China. É a última tentativa de comprá-lo para que ele dê uma de João sem braço e essa CPMI não entra em vigor. Então, ele postou uma foto dele ali quando ele mentia para as pessoas dizendo que trabalhava para a SWAT, que ele era um agente da SWAT. E aí, ele fez um jogo de Photoshop ali e botou o Lula, está vendo? Amarrado e botou assim, a CPMI e o Lula de cara no chão com os braços amarrados para trás. Ou seja, é complicado, né? É complicado. O senador aí fazendo... Certamente, ele vai ser processado, vai ter aquele montão de petista maluco querendo processar o cara porque você sabe que a direita não pode nada, não pode fazer qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de meme. A esquerda, ela está processando até meme hoje, né? Mas, está aí. Por que será que o PT não quer a CPMI? Aí você tem o deputado, vários deputados, falando que com essa CPMI, será, muitos deles afirmando que será a queda do Lula. muitos deles dizendo que o Lula cai com essa CPMI. Muitos dizendo que o Dino cai e o Lula será impeachmado. Ou seja, nós temos que ficar de olho nessa CPMI para ver o que realmente vai acontecer. Mas, está aí o Marcos Duval fazendo mais algumas das coisas que ele vem fazendo, né? Botando aí o Lula amarrado e preso. Interessante.